Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos no site Brasil33.com que mostra essa foto do Toffoli preocupadíssimo. Ele está sendo extremamente rejeitado pelo povo brasileiro. Aliás, a sua hashtag, Fora Toffoli, está batendo recorde mundial no Twitter. Olha que coisa inacreditável. E por que está batendo recorde? O povo indignou-se com a ação de Toffoli em querer interferir na decisão que o próprio povo tomou a respeito da votação aberta do Senado e bateu todos os recordes no Twitter, alcançando o top 30 durante esta semana em primeiríssimo lugar. O mala do ministro foi querer se meter na decisão popular e se deu mal. Agora fica com essa cara de medo de ser caçado. E você? O que pensa disso? Ele tem que ser caçado mesmo? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. Vai mexer com o povo, vai Toffoli!